Abertura Como é que você vai ter tempo de fazer tudo isso e ainda passar aquele tempinho com as crianças? Agora já pensou que bom que seria preparar uma receita deliciosa em poucos minutos? E por que não ainda dividir esse momento com o seu filho? Com o Refresco Midi, além de refrescos deliciosos, você ainda pode preparar uma mousse de limão também deliciosa. E em poucos minutos, são só três ingredientes. É tão fácil que ele vai adorar. Lá em casa foi um sucesso, viu? Quer a receita completa e mais dicas para dividir com a família? É só acessar o site www.midirefresco.com.br Porque com Midi, o bom é dividir cada momento. Amaral, é contigo! 12 horas, 19 minutos, ronda policial do programa da comunidade. Você que está nos acompanhando na capital e no interior. Também vai ter informações e detalhes de mais uma operação malhete que levou para a prisão. Mais de 40 criminosos perigosos que estavam livres, em liberdade, aqui na capital. Reportagem no ar. Destaque de polícia para você. Durante seis dias, a polícia civil cumpriu mandados de prisão em todas as zonas da cidade. 42 pessoas foram presas, a maioria por assalto. Nós temos muita reincidência de criminalidade. Gente cometendo muitos crimes de maneira constante. E é esse pessoal que a polícia civil e os órgãos de segurança pública, os seccionais, têm ordem para retirar. Investigadores e delegados dos 30 distritos de polícia da capital participaram da operação malhete 2. Nós pegamos todos os DIPs, distribuímos os mandados de prisão para que eles desempenhassem essa função. Um dos presos, a polícia acredita que esteja envolvido na chacina que aconteceu no mês de julho desse ano. A participação dele nas mortes foi denunciada por populares. Ele é Rafael dos Remédios Tavares, de 29 anos. Rafael já tem três passagens por homicídio. E a população está ligando insistentemente, informando de que ele havia participado também daquela chacina que ocorreu na cidade de Manaus. O ex-policial militar Milton Souza também é acusado de homicídio. Ele teria matado a esposa e a filha de oito anos. Além de Rafael e Milton, outras sete pessoas foram presas por assassinatos. É preso e fica assim, com essa cara de orgulhoso, como se tudo estivesse bem. Só que agora vai cumprir pena. E quem tem o resultado direto nisso, de toda essa operação policial, é o cidadão de bem. O cidadão que neste momento se sente mais seguro. Porque são mais de 40 bandidos que estão atrás das grades, onde já deveriam estar há muito tempo. A gente segue com a ronda policial do agora, falando de todo o esforço que é feito para a polícia, pela polícia, para o cidadão, neste fim de semana prolongado, para garantir segurança na capital e no interior. Também nas áreas comerciais e nas saídas de Manaus. 12 e 21, reportagem no ar. Com o feriado prolongado, todo o efetivo da polícia militar e o apoio da polícia civil devem ir às ruas nos próximos três dias. A operação para combater a violência nos fins de semana aumenta com o fim do ano. Nós vamos atuar de maneira semelhante ao final de semana passado, que teve o aniversário de Manaus. Foi um dos finais de semana mais tranquilos que nós tivemos aí nos últimos tempos. E nós esperamos agora, neste feriado prolongado, o mesmo esquema, a mesma tática, a mesma logística e o mesmo efetivo. Ou seja, nossos policiais, novamente, vão trabalhar sem folga no final de semana. Segundo o comandante-geral da polícia militar, os cemitérios da capital e do interior irão ser reforçados no dia de finados. Todo o estado do Amazonas está preparado para os finados, que nós temos só aqui na capital seis cemitérios já com receptividade, esperando as pessoas para visitar seus entes queridos, né? E junto com isso, nós temos os interiores, todos os municípios têm no mínimo três cemitérios também. Um dia antes do fim de semana prolongado, a polícia militar apresentou um novo comandante da ROCAM. Há 14 anos trabalhando na polícia, o major é natural de Belém do Pará. Assim que eu me formei no curso de formação de oficiais, eu fui designado para ser tenente da ROCAM. E passei cinco anos da minha vida aqui. Nos cinco anos, tive a oportunidade de vivenciar o dia a dia desse batalhão, as ocorrências, invasões de presídio, reintegração de posse, todo tipo de manifestação possível. A Operação Águia também deve continuar e a integração com outros órgãos da segurança pública nas vias de entrada e saída de Manaus. Bem, agora a gente faz uma pausa na Ronda Policial, 12 horas 23 minutos. Vamos voltar a falar ao vivo com o repórter Fred Rocha, que está trazendo informações hoje sobre inovação tecnológica. Fred, é com você! Pois é, Amaral, e agora eu convido você e todo mundo que está acompanhando o programa agora para conhecer outro projeto, pedir para o repórter cinematográfico Anderson Tavares me acompanhar. Olha só, o projeto que fica aqui na sala 7A. Você que vier aqui na FUCA, que quiser conhecer esse projeto que nós vamos mostrar agora, pode nos acompanhar. Este aqui, como nós já vamos poder observar aí, nesta maquete, olha só, os alunos ali ao fundo vão já explicar para a gente, é o sistema de identificação de informação de incêndio. Algo bem legal aí, Amaral Augusto, para as pessoas que, no caso, no futuro, quiserem instalar esse sistema em casa, que ele automaticamente identifica um foco de incêndio, repassa a informação para o Corpo de Bombeiros, já dizendo o local onde aquele incêndio está acontecendo. Quem vai nos dar mais informações é o Danilo Amaral, Amaral, seu xará, viu, Amaral Augusto? Danilo, como é que funciona aí esse projeto? Bom, esse é um projeto muito simples, né? O principal objetivo dele é levar essa informação do foco de incêndio até o receptor, que, no caso, é o Corpo de Bombeiros, né? No nosso caso, nós fomos mais além. Além do Corpo de Bombeiros, as pessoas que são responsáveis pelo ambiente, pelo imóvel, também vão receber esse tipo de mensagem, né? E isso tudo funciona de que forma? Isso funciona assim, esse... O Repórter Cinematográfico Sando Tavares mostrar aqui, olha só. O sensor é esse aqui, e aí você pode acionar ele só para a gente ver na prática como é que funciona. Este sensor, ele é de fumaça, né? Mas também tem de temperatura que pode ser utilizado. Ele vai receber fumaça e vai transmitir até essa placa azul, que é a famosa placa Arduino. Acione aí para a gente ver rapidinho. Só um segundo. Aí ele vai passar para essa placa GSM, entendeu? Essa placa GSM vai fazer a leitura, né? A leitura e vai enviar automaticamente para o dispositivo, o celular no caso. Esse barulho acontece durante o incêndio, né? E o celular, esse aqui, ó. Pode ver esse celular aí. Aqui vai chegar a mensagem, é isso? Isso, vai chegar a mensagem do local. Exato. É, aí chega a mensagem, Maragos. E por meio disso, no caso, o Corpo de Bombeiros pode atuar ali no incêndio e pode atuar de uma forma até mais efetiva. Até acaba com aqueles tipos de... as pessoas que ligam, né? De má fé, dizendo que tem incêndio e não tem. Acaba com todo esse trauma que, às vezes, o Corpo de Bombeiros passa. Olha só, a feira tecnológica, existem muitos projetos. São 73. Eu queria mostrar todos, mas impossível. É, muitos. E não tem tempo suficiente para isso. Mas você que quer visitar o projeto, até às 9 horas da noite você tem a oportunidade de vir aqui na FUCAP e conhecer cada um desses projetos. Amaral Augusto, eu deixo você com imagens de mais um belo projeto que nós conhecemos aqui na 12ª-feira tecnológica da FUCAP. Eu volto com você ao estúdio e até a próxima segunda-feira, Amaral Augusto. Bacana, Fred. Obrigado a você e toda a equipe do programa. Agora, projetos que surgem de demandas sociais são projetos importantes que podem ser levados à prática. Parabéns a todos os envolvidos. Vamos em frente com o Agora. Está chegando mais uma dica bacana da Marcia Lasmar no ar pra você. Olha só, gente. Tem um bom tempo que eu falo que calcitran é a sua melhor opção para combater a osteoporose. Fez o depoimento de quem já se beneficiou com calcitran. Eu comecei com dores fortes na coluna, dificuldade para andar, para caminhar, para sentar. Fui ao médico, o médico me pediu exames e constatou que eu tenho comecinho de osteoporose. Comecei a tomar calcitran. Já faz algum tempo que eu estou tomando, me senti bem melhor. E hoje não tenho mais dores tomando calcitran. Viu só? Calcitran repõe as necessidades diárias de cálcio e vitamina B com apenas um comprimido ao dia. Você que sofre com dores na coluna, dores nas juntas, comece hoje mesmo a tomar calcitran. Mas preste atenção, não tome qualquer calço. Ao chegar à farmácia, exija calcitran. Calcitran está a vender em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais, nas drogarias Angélica e Forma Bem. E você já sabe, não troque de produto, troque de farmácia. Amaral é contigo. 12h27, intervalo. Rapidinho a gente volta. Não saia daí. E você já sabe, não saia daí.